Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA Minha caranga está uma brasa, mora Roberto Carlos está por dentro, pessoal Só nos postos Shell você encontra gasolina com ICA O aditivo que não lhe custa um centavo a mais Isto é ou não é algo mais? Você pode confiar na Shell Mora